Música Boas notícias para Portugal. De acordo com o Boletim Clínico do PSG, Nuno Mendes regressa ao trabalho já no próximo domingo, enquanto que Danilo Pereira viu também o prazo de regresso reduzido para apenas 10 dias. Benfica, Porto, Sporting e Braga foram alvo de controle usando o anti-doping surpresa nos últimos dias, havendo a particularidade de águias e dragões terem sido duplamente controlados. Roger Schmidt garantiu que David Neres vai estar disponível para o clássico de amanhã com o Porto. Segundo o jornal francês Le Tenspo, o PSG quis que António Silva fizesse o caminho inversual de Draxler. Por essa altura, quando o jogador de 18 anos ainda dava as primeiras mostras de qualidade, os parisienses teriam tentado incluí-lo no negócio do internacional alemão. O Benfica rejeitou tal hipótese em relação à defesa, que renovou em setembro até 2027. Contudo, o mesmo portal avança que o interesse não vai esmorecer. Luís Campos, conselheiro para o futebol do emblema de Paris, é fado internacional jovem por Portugal e mantém contactos com o Benfica e também Jorge Mendes, empresário do jogador. Refira-se que António Silva está agora blindado por uma cláusula de 100 milhões de euros. Com a conquista da Copa do Brasil por parte do Flamengo, na última madrugada, o Benfica assegurou mais 500 mil euros da transferência de cebolinha para o Mengão. Sérgio Conceição não garante que Galeno e João Mário recuperem a tempo do clássico. Menos o João Mário. O João Mário e o Galeno, até à última, vamos ver. De uma assentada, o Sporting anunciou as renovações de contratos com um quarteto de jovens jogadores. Diego Calai e Mateus Fernandes até 2027, Diogo Travassos até 2026 e Afonso Moreira até 2025. Todos integram a equipa B e são regularmente observados por Rubén Amorim nos treinos da equipa principal, estando por isso próximos da promoção definitiva. É o início do fim. O Manchester United anunciou em comunicado que Cristiano Ronaldo foi afastado do grupo que prepara o jogo de sábado diante do Chelsea. Consta-se que, além de ter regressado mais cedo aos balneários, CR7 terá mesmo ido embora para casa. Além disso, a imprensa inglesa revela que Ronaldo se terá recusado a entrar como suplente na fase final do jogo entre o Manchester United e o Tottenham. Aqui está Ronaldo a chegar hoje ao centro de treinos do United antes de saber da decisão. Isto é uma autêntica vergonha para o Ronaldo. É ele quem sai mais prejudicado no meio disto tudo. O desgaste é enorme e o melhor é o fim da relação já em janeiro. Darwin passou a ser, desde a última quarta-feira, o jogador mais rápido da história da Premier League depois de ter feito o sprint mais rápido de sempre a uns incríveis 38 km hora, ultrapassando o anterior recorde de Kyle Walker de 37,8 km hora. O Wolverhampton anunciou esta quinta-feira que Steve Davis vai passar de treinador interino para treinador principal dos Lobos até ao final do ano civil. O Flamengo conquistou a Copa do Brasil ao derrotar, nos penaltis, o Corinthians de Vítor Pereira. O Mengão adiantou-se no marcador por intermédio de Pedro. Giuliano restabeleceu a igualdade para o Timão perto do fim do jogo. Nos penaltis, Felipe Luiz falhou para o Flamengo, mas Fagner primeiro e Mateus Vital depois erraram para o Corinthians. Rodinei bateu o penalti decisivo e a taça é do Flamengo. Até deu para os funcionários da limpeza tirarem uma foto com o Caneco. Grande atitude de Diego. No final do encontro, Vítor Pereira era um homem desolado. O que é que eu posso dizer? Uma tristeza muito grande. Orgulho naquilo que fizemos. Orgulho no trajeto, todo o trajeto que fizemos nesta Copa. E uma tristeza muito grande porque gostávamos muito. Nós gostávamos todos de dar uma grande alegria à nossa torcida, mas não foi possível. Não foi possível. Foi pena. Foi pena. Estamos todos tristes. Mas o futebol é isto. O futebol é isto. Há atividades em que ganha e que se ganha. Há outras em que se perde. Hoje perdemos desta forma em glória. No jogo que na minha opinião tivemos, fizemos um grande jogo aqui no Maracanã. Mas é o futebol. O treinador português falou ainda do futuro no clube, dando a entender que vai conversar com o presidente. Depois deste jogo, era o timing que tínhamos para ter uma conversa com o Willi, com o presidente, com a direção. Portanto, vou ter essa conversa com eles e depois eles irem dizer alguma coisa. Está bem? Dá para falar se você está mais propenso a ficar ou a sair? Como vocês devem calcular, eu não vou anunciar uma coisa em público quando ainda não tive uma conversa com o presidente para definir as coisas com ele. O craque-neto estava triste, mas orgulhoso. Sabe o que eu mais gosto? Estou triste para caramba. Triste. Triste. Porque perdeu o jogo para o Flamengo. Mas sabe o que eu mais gosto? É de ver uma torcida como a do Flamengo, jogadores como o Flamengo, com medo, cagando na calça, de perder para o Corinthians. Sabe o que eu mais gosto? É de vocês que secam o Corinthians, porque vocês nunca vão ter o sabor de ser ídolo do Corinthians e de eu jogar num time como esse. Vocês continuam secando, continuam fazendo, fazendo aposta, podem fazer o que quiserem, mas vocês viram a força desse time. Esse time é muito foda. Esse clube é muito foda. E aí E aí E aí E aí